A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar. Com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos semanalmente que o programa é para tirar dúvidas doutrinário-espíritas. Qualquer dúvida que você tiver a respeito da doutrina espírita, fique à vontade para nos perguntar, desde que aceite, eu não sei como resposta. Porque não sabemos tudo, com certeza. Mas temos estudiosos aqui ao nosso lado. E se não soubermos, tem aqui o Antônio que tem sempre uma biblioteca aqui na mão. A gente busca, pesquisa para responder você. Então participe conosco. 3386-1400 é o nosso telefone fixo. O nosso aplicativo do WhatsApp. 984-86-7633. 984-86-7633. Para as mensagens do WhatsApp, eu peço que você, por favor, mande mensagem de texto. Porque não temos como abrir mensagem de áudio aqui no estúdio. Não tem tempo e ele daria interferência, então ficaria difícil para a gente. Então mande mensagem de texto. E as perguntas que nós não conseguimos responder hoje, deixamos e vamos responder na semana que vem. Como sempre, começamos o nosso programa respondendo as perguntas que ficaram da semana anterior. Você também pode nos escrever pelo e-mail. É faleconosco.arroba.radio.riodianeiro.am.br Hoje nós temos aqui alguns e-mails para responder. Responder que eu esqueci a semana passada, as pessoas me cobraram durante a semana. Você esqueceu? Esqueci. Hoje eu trouxe para a gente responder a todo mundo. E lembrando mais uma vez de agradecer aos nossos amigos, aos mantenedores do Clube da Fraternidade. É graças a você, é graças a vocês, que nós estamos no ar. Então, por favor, continue nos mantendo no ar para que possamos continuar divulgando a doutrina espírita. É importante que nós nos movamos, nos mexamos para que possamos realmente vestir a camisa da Rádio Rio de Janeiro, a camisa da Fundação Paulo de Tarso, e a Fundação é que mantém a rádio para que possamos continuar divulgando os ensinamentos de Jesus. Todos nós que trabalhamos aqui para o lado de cá do microfone, somos voluntários. Mas todos que estão lá no outro lado, no apoio, na técnica, são profissionais. Então, precisam e merecem o salário deles, e é você que nos ajuda a manter isso. Eu peço a você que, se você já é sócio, convide mais um amigo. Publique, divulgue, enfim, divulgue o nosso trabalho para que mais pessoas conheçam. Se você não puder ajudar, faça uma prece, faça uma vibração de carinho, de respeito, de amor, que também é muito bom, é muito interessante. Agradecemos antecipadamente aqui ao Antônio e ao Djalma, que estão aqui conosco hoje. Quem está no Facebook já nos viu. E, além do Facebook, nós estamos em todas as redes sociais. Você pode participar conosco de todas as redes sociais. Inclusive, fazendo perguntas pelo Facebook também. Começamos, como eu disse, pelas questões que ficaram aqui da semana passada. E o Benevides, lá de Duque de Caxias, faz aqui, eu estou imaginando o Benevides, que você está falando aqui numa hipótese, tá? Eu não sei se isso é um fato, mas estou imaginando que seja uma hipótese que você esteja colocando aqui. Ele diz aqui, uma mulher teve morte cerebral, mas estava grávida de gêmeos. Gostaria de saber se ela morreu, não desencarnou, ela morrendo, mas não desencarnou, e se a espiritualidade trabalhou para manter as funções vitais durante mais de 100 dias, até que os gêmeos nascerem. Então, é um fato, né, Benevides, pelo que estou vendo aqui. Os espíritos trabalham, a questão aqui, Antônio e Djalma, os espíritos trabalham numa situação dessa para ajudar a manter o nascituro no útero da mãe até que ele tenha condições de nascer? O que acontece nessa situação, segundo os princípios da doutrina espírita? Bem, são duas coisas do meu ponto de vista. Um, ele diz aqui que a mulher teve morte cerebral, mas estava grávida. Bom, a morte cerebral não é a morte como nós espíritos consideramos. É uma morte convencional. Não é o desligado espírito. É uma convenção, porque já mudou, desde a época de botar o espelhinho no nariz, ouvir batimento do coração, para determinar se estava vivo ou morto. Daí, muitas pessoas foram enterradas sem estar mortas ainda. Então, hoje, com a tecnologia, já se sabe que, se não houver mais atividade cerebral, os outros órgãos, fatalmente, vão parar de funcionar. Só não se sabe quando. Então, as pessoas, quando isso tende a ser muito demorado, geralmente até sugerem o desligamento desses aparelhos, para que a coisa ocorra mais rápido. Mas já houve casos de a coisa se reverter, muito raramente, mas pode acontecer. Mas para retirada de órgãos, por exemplo, é o uso desse conceito. Então, para nós espíritos, não significa que, porque as ondas cerebrais pararam de funcionar, que ela estava morta, desencarnada, livre dos liames que aprendem ao perispírito. O corpo está livre dos liames que aprendem ao perispírito e ao espírito. Não estavam. Continuavam lá, funcionando normalmente. O fluido vital dela, possivelmente, ainda estava em pleno vigor. Plena atividade. Então, isso é que a manteve viva até o nascimento dos gêmeos. Agora, a segunda parte que ele pergunta, se isso contou com o auxílio da espiritualidade. Sempre a ajuda da espiritualidade, até para o parto normal, natural. Uma índia dando a luz a uma criança lá no interior do Amazonas, sozinha. A espiritualidade vai estar ajudando. Uma mulher vai dar a luz no hospital mais chique aqui do Rio de Janeiro. Eles estão ajudando. Sempre vai ter ajuda. Se vai se desencarnar, vai ter ajuda. Nós estamos tendo ajuda o tempo todo. Isso é a bênção de Deus para nós. Nós nos ajudarmos. A solidariedade é o ponto básico da existência dos seres pensantes no universo. Agora, se essa ajuda foi preponderante ou não para isso acontecer, é que a gente quer questionar. Porque talvez só o fluido vital dela, no meu ponto de vista, seria talvez o necessário para mantê-la viva. Não seria necessário, talvez, essa ajuda. Mas que essa ajuda existe, independentemente de ser necessário ou não, existe. Alguma coisa, Djalma, que se acrescente aqui para o nosso amigo Benevides? Bom, eu, no meu ponto de vista, ele diz que a morte cerebral, apesar de não ser a morte real, aquela que realmente vai levá-lo ao companheiro na sepultura, ela influi no problema das crianças, com certeza. Porque as crianças estão ligadas à mãe, entendeu? E o cérebro é o órgão mais importante do corpo. É o cérebro. Antigamente era o coração, agora é o cérebro. Então, o cérebro é que distribui todas as energias para os outros órgãos, inclusive para os gêmeos. Então, eu acredito que, num caso prolongado, a tendência é que os gêmeos morram. Não há a menor dúvida disso. Exatamente. O que eu falei, ninguém sabe quanto tempo vai durar. Os órgãos dela vão durar, mesmo que ela não estivesse durado. Quanto tempo o coração vai continuar a bater? Quanto tempo o fígado vai funcionar? Isso ninguém sabe. Os médicos não sabem. Da mesma forma, quanto tempo os gêmeos estariam, o coraçãozinho deles estaria funcionando, o cérebrozinho deles estaria funcionando? Ninguém sabe. Durou o tempo suficiente, ela viva, durou o tempo para que eles nascessem. Podia ser que ela morresse efetivamente antes. Mas ela não morreu. A questão dele é, será que isso ocorreu porque houve ajuda? Com certeza houve ajuda. Agora, o desencarne é outra coisa. O desencarne é o desligamento do espírito. Pode levar dias, pode levar meses e até anos. Dependendo do comprometimento. Com certeza. E lembrar aqui que os gêmeos, os gêmeos, o feto de uma maneira geral, ele não está ligado à mãe somente por vias físicas, biológicas. Está bem espiritual. Ele está ligado espiritual e psicologicamente. A psique dele está em um contato constante com a psique da mãe. O cérebro parou, a tendência é que o deles pare também. É muito difícil. Então, claro que nesse caso, os espíritos trabalharam até que houvesse condições deles nascerem. É assim que a gente entende, Benevides, e é assim que a doutrina espírita nos explica. Tá bom? Um grande abraço para você. Aí, algumas questões que ficaram da semana anterior, que eu esqueci de trazer semana passada. Eu pedi desculpas aqui. E vamos responder hoje por e-mail. É começar aqui pela Sandra Helena de Almeida Vieira. Como eu copiei os e-mails, Sandra, eu não coloquei aqui o bairro, tá? Então, de qualquer maneira, você já sabe aí. Estou dando o nome completo aqui. Ela diz, desde criança, me sinto sem entender a minha vida. Tive vários problemas na vida. Agora, aos 57 anos, formada em Direito, me separei do meu ex-esposo, onde fiquei casada 34 anos. Sofri vários tipos de violência nesse casamento. Hoje moro na casa do meu pai, que era a casa da minha mãe. Então, ela está tentando entender, Djalma, o que acontece com a situação dessa? Uma pessoa com 57 anos, formada, que sempre teve dificuldades na vida, problemas, sofreu violência, etc, etc. O que é que acontece comigo? Pergunta aqui a Sandra. Olha, minha querida Sandra, o que acontece com todo mundo, né? São as vertentes da vida. Eu estive conversando com o Valdaninho hoje no programa de Jesus Serbo e falamos uma palavra interessante, aceitação. Aceita as enfermidades, aceita a ingritidão, aceita até a violência, né? Dependendo da situação, é claro que você não vai conformar. Aceitar não quer dizer você concordar. Significa você se tornar passivo e tentar resolver a situação. Então, aceita as enfermidades, aceita a idade, que já está em 57, aceita a presença do seu pai, da sua mãe, aceita a sua volta à sua casa, que geralmente a pessoa com casa não quer mais voltar. Aceita essa volta. Nós precisamos, estamos dispostos a rever tudo, né? Nada é impossível. Eu não vou fazer isso, não. Se tiver que fazer, faça. Então, você precisa passar por isso. Você fez um curso, tem um curso de direito, não é isso? É formado. Então, você deve procurar realmente um trabalho ligado a essa profissão, ligado a essa especialidade que você se colocou. Agora, se você voltar para casa só para lavar a lousa, lavar a coisa, e pensando que é formada, aí fica difícil. Aí é a não aceitação. Quer dizer, você está lavando a lousa, mas acha que devia estar no escritório, atendendo um cliente, a respeito de problemas jurídicos. Então, a aceitação para você é interessante. Aceita as enfermidades, aceita a ingratidão, aceita a inconformação. Tudo isso tem que aceitar para que você seja feliz. Ô Sandra, onde o Djalma disse, ele diz de forma passiva, entenda, por favor, de forma pacífica. Pacífica, é isso aí. Não é passiva. Nós não podemos e não devemos ser passivos. Nós precisamos ser ativos sempre. É claro que há situações em que eu preciso passar como espírito. Não como espírita, mas como espírito. Há uma aprovação, uma necessidade, um karma, enfim, que eu tenho que passar. Mas isso não quer dizer que eu tenho que cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. Eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar. Isso, Sandra, independente de qualquer situação. Sou eu, você, o Antônio, qualquer pessoa, estamos aqui, todos nós. Precisamos lutar para superar as nossas dificuldades. Tem situações que são insuperáveis. Essas, sim, eu preciso aceitar. Aí, Sandra, me permita lembrar uma oração que você deve conhecer bastante. Chamada oração da serenidade. Onde o orador, o que ora, pede a Deus forças para superar as dificuldades. Resignação para aceitar, aquelas que podem ser superadas. Resignação para aceitar aquelas que não podem ser superadas. E sabedoria para discernir umas das outras. Então, essa é a nossa situação. Pelo menos como eu vejo aqui, como a doutrina espírita vê. Tá bom, Sandra? Luta. Luta sempre. É preciso lutar até a última gota do nosso suor. Não dá para esperar de braços cruzados. Mas tem coisas que não adianta lutar. É lutar contra os moinhos de ventos. Não dá para lutar com os moinhos de ventos. Antônio, o que você diz aqui para a Sandra? Já que abrimos o debate aqui para a Sandra. Veja bem, vocês já esgotaram o assunto praticamente. Mas eu gostaria de fazer para ela uma pequena analogia. Para ela entender. Veja bem, nós aqui no planeta, todos que estamos aqui encarnados. Estamos em uma situação igual em uma peça de teatro. Em que o diretor nos escala cada um por um papel na peça. Nem sempre cabe a alguém o papel de protagonista. Muitas vezes você vai ser um papel secundário. Um papel ínfimo. Um papel que às vezes lhe desagrada. Porque você tem tendências pessoalmente de ser uma pessoa extrovertida, alegre. E lhe dá um papel de uma pessoa ruim, macambuza, complicada. Então, você não tem como questionar com o diretor o papel. Porque você quer trabalhar no teatro. Então, você tem que aceitar o papel que lhe deram. É essa a história. Cada um de nós aqui veio com um papel. Se o papel não me agrada, eu tenho que me conformar com esse papel. Porque o diretor... Antônio, me permita. Foi interessante essa sua comprovação. Esse é o seu exemplo. No teatro, eu posso não aceitar o papel. Agora, aqui na vida, eu escolhi. Mas veja bem. Até na vida, às vezes, a gente não aceita o papel. Sim, não aceitamos. Exatamente. Mas nós escolhemos. A gente não escolhe o papel. Ele diz, o seu papel é este. Temos que, graças a Deus, ter sido escalados para o papel. Agora, se a gente percebe que aquele papel não está bom. Aquilo não está legal. O que eu tenho que fazer? Primeiro, me esmerar para fazer o meu melhor naquele papel. Para na próxima peça, o diretor me dar um papel melhor. Saber que eu sou bom ator. Se aquele papel me causa dificuldade em algumas coisas. Porque eu não tenho capacidade de chorar muito. Eu tenho que treinar a fazer como se chora na peça. Para eu chorar bem. Se me faz rir demais. Mas eu não tenho a característica de ser muito espalhafatoso. Com gargalhadas e tal. Eu tenho que treinar a fazer aquilo. Mesmo que eu não saiba fazer bem. Para fazer bem. Então, quando me dão... Cara, a história que se diz. Quando me dão um limão. Eu não vou reclamar que ele está azedo, amigo. Eu vou procurar para fazer uma limonada. Ou uma caipirinha. Dependendo do gosto de cada um. Sim, claro. Então, é isso que eu sugiro a você. Porque é isso que eu tenho feito a minha vida toda, filho. Se está com 57. Eu vou fazer 72. A minha vida toda eu faço isso, filho. Você acha que eu sou diferente de você. Também tem milhões de problemas. Coisas que me desagradam. Que eu não gosto. E o que eu vou fazer? Vou brigar com o moinho? Eu não sou o Don Quixote. Eu tenho que tentar mudar a direção do vento. Eu não tenho como mexer. Então, eu tenho que me adaptar às circunstâncias. Como um vento é assim, eu venho para cá. Ele vem da pala, eu pujo um pouquinho. Mas vou ter que chegar no fim do percurso. Independentemente das dificuldades pelas quais eu estou passando. E nisso é que eu digo a vantagem da doutrina espírita para nós. Isso é que a doutrina é importante. No meu ponto de vista, que fez muito bem para mim. Ela me dá o consolo para eu entender e suportar o que eu estou passando. Me explicando o que acontece, os motivos pelos quais acontecem. E me dá esperança de que se eu seguir os preceitos de Jesus, que é a prática da caridade, o meu futuro vai ser muito melhor. Essas coisas que eu estou passando vão acabar à medida que eu me conscientize de que eu tenho que praticar a caridade. E isso é que vai mudar o futuro. E o presente vai ser bom, porque eu vou estar convencido que eu já tenho esperança para o futuro. É isso que eu sugiro a você, que é o que eu tenho feito para mim mesmo. Se você está dizendo bom para mim, acredito que vai ser bom para você também. Sandra, um abraço para você. Obrigado pela sua participação. É sempre muito interessante a participação de vocês, essa confiança que vocês depositam na gente para discutir os temas aqui abertamente. E como disse no início aqui, não é que saibamos tudo a respeito do doutrina espírita. Mas temos um pouco mais de idade, né? No caso aqui, o Antônio vai fazer 72, eu também. O Djalma já fez um pouquinho mais do que 72, um pouquinho mais à frente. Mas estamos todos aqui já cascudos. Então, com certeza, pelo menos convivência para conversar com você sobre esse tema. E tem uma amiga aqui que pediu para não se identificar, Djalma. Aí eu vou começar com você. Ela escreveu um texto grande aqui. Eu vou tentar ler o texto dela. Se na casa que frequento, há o momento para a psicografia. Uma vez por semana, no dia da desobsessão. Assim como também no dia do estudo mediúnico. Eu gostaria de saber se é normal, natural, comum, o médium sempre psicografar sobre o mesmo assunto. Que foi estudado no desenvolvimento mediúnico. Outro médico constantemente psicografar mensagens de seus parentes desencarnados com recados para ele, sempre de acordo com os problemas vividos por ele, durante a semana. Quando reunidos para a psicografia, não conterem o mesmo conteúdo, como aprendi nas psicografias. Às vezes, psicografias como conteúdo irônico, que o médium diz acreditar que é para nos testar. Vê se a gente acredita. Enfim, eu aprendi em outra casa, que frequentei, que a psicografia deve ter um conteúdo comum. Então, o que tenho presenciado tem me confundido. Será que é animismo? Isso é normal o tempo todo acontecer? O texto é muito grande, mas a essência da questão é essa aqui. É um médium que só recebe psicografias do tema que foi estudado ou de temas pessoais, que dizem respeito a ele. Aí ela pergunta, é normal? É animismo? O que a gente pode dizer aqui para a nossa amiga que pediu para não se identificar? Olha, ainda bem que ela não disse o nome do centro, com certeza. Porque nós vivemos uma época diferente. Eu sou de uma época em que os médiums davam consultas, particularizadas. As pessoas sentavam frente ao médium, médium se mantava uma entidade, e ali o paciente desfilava um rosário de queixas, de reclamações, de pedidos. Isso foi cortado. Hoje, as psicografias ficam restritas ao presidente e à direção. É designado um grupo para analisar essas mensagens psicográficas. Pelo menos, as casas que eu conheço e que eu frequento são assim. A mediunidade continua normal, a psicografia continua, a psicofonia continua. Todas as modalidades da mediunidade continuam. Agora, são vedadas ao público e até mesmo às pessoas do próprio centro. Assim, médios do próprio centro. Tem um grupo que analisa aquelas mensagens. Muitas vezes, ou no mais das vezes, nem mesmo o médium chega a ler a mensagem. Ele é psicográfico e entrega para o presidente. E a presidência é que leva aquilo para uma análise. E depois dessa análise, só se for algo muito importante, é igual aquela história do sócio. Se for algo útil, que vai fazer bem para todos, é que aquilo vai ser... Então, eu estou estranhando que nessa casa onde você frequenta, isso seja vulgar, vulgarizado. Porque aí está a mediunidade vulgarizada. Por vários métodos. Eu não sei. Isso aí você precisa ver com a direção da casa, qual é a direção, qual é a política que se coloca a respeito da mediunidade. Porque as casas que eu conheço, existe uma restrição rigorosa a respeito das mensagens psicografadas. Antônio, o que você diz aqui para a nossa amiga? O Espiritismo, ele nos traz um inúmero de possibilidades de interações, de conhecimentos, de coisas até certo ponto inusitadas, estranhas. E isso excita a curiosidade e o modo de proceder de todo mundo. Agora, nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com esse manancial enorme de eventos que o Espiritismo proporciona. Então, é comum, não é correto, mas é comum que algumas casas não interpretem muito bem este processo e alguns frequentadores, seja um médium, seja quem for, têm também atitudes que não são muito condizentes com a prática real que o Espiritismo propõe. Que é, como eu disse na outra pergunta, trazer o consolo e a esperança para as pessoas. Ora, eu penso assim, qualquer mensagem que houver da espiritualidade, seja quem for o Espírito, pode ser meu avô, meu amigo e tal, pode ser um Espírito super iluminado. Ele tem que trazer uma mensagem que seja de consolo e esperança para quem é endereçada a mensagem. E de preferência essa mensagem seja para todos, para servir para todos os presentes. Eu penso assim, se há uma psicografia, em tese ela tem que servir para todos que estão presentes. Agora, se precisa ser específica para alguém, como muito precisa, ela tem que trazer uma mensagem disso. Por isso é que, às vezes, se esbarram. Você não pode controlar o que um médium vai fazer, o que um Espírito vai dizer. Por isso é importante que o disse o Djalma, tem que haver um filtro de pessoas que têm mais experiências para controlar isso. Agora, se isso fica assim aberto, é o risco que se corre. Animismo, até mistificações podem acontecer também. Não digo que é o caso, mas podem acontecer. Então, cabe a você que escuta, que recebe, fazer a sua análise, fazer o seu cribo, da sua inteligência, do seu conhecimento espiritismo e aceitar ou não. Se for uma coisa totalmente absurda, você não aceita, passa batido. Leio para você e você fala, tudo bem, vida que segue. Eu leio tanta coisa, me contou tanta coisa, eu não vou dar atenção, nem importância a tudo que eu leio, tudo que eu escuto. Eu filtro aquilo que me interessa em barra, como dizia o Paulo, o que me interessa, eu vou ir em frente. Perfeito. Como você fechou, era o que eu estava pensando aqui, lembrar a recomendação de Paulo. Observe tudo e retém o que é bom. O que é bom, amiga, fique. O que não é. E também há um problema de um aprendizado da psicografia. Pode ser que nesse aprendizado, o médium que ainda é novato, ainda está em treinamento, ainda não tem experiência, pode acontecer isso. Animismo pode acontecer? Pode. Em qualquer situação, em qualquer reunião, pode acontecer. E não é ruim, não. A gente precisa saber o que é mediunismo, o que é animismo. Tá bom? Obrigado pela sua participação. No segundo bloco, ainda tem uma pergunta que ficou aqui da Lígia Rosa, que vem por e-mail também, que a gente responde logo a seguir. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet rádio rio de janeiro.am.br e clicar na opção Ouça ao Vivo ou Assista ao Vivo. Disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro, sempre mais perto de você. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de março. A ausência dos pais. Saiba reconhecer sinais que indicam transição planetária. O que há por detrás da irritação e da impaciência. E entenda a relação da paciência com a felicidade. Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721 2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Uma cidade pequena é o meu lugar, cheia de campos, mas com encantos no ar. A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora, de Santa Margarida do Sul. Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Inscrições até 30 de abril em EscrevendoFuturo.org.br. Central de Atendimento 0800 7719310. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos. Filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234 1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às três da tarde, apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. CYJ 462 Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM Treze horas e trinta minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes e, mais uma vez, agradecendo a você que nos mantém no ar. Nos últimos dias, temos, em função dos nossos apelos, muitos amigos se solidarizaram conosco, estão se filiando, se cadastrando ao Clube da Fraternidade para ajudar a manter a rádio no ar. E, mais uma vez, pedimos a você, nos ajude. A diretoria da rádio, o conselho, os funcionários, todos estamos vestindo a camisa, estamos trabalhando aqui, dando o nosso suor, dando o nosso melhor, dando o nosso coração aqui para manter a rádio no ar. Mas é preciso que você nos dê o braço, nos dê a mão e que caminhemos juntos para nos mantermos no ar. Agradecendo, como sempre, todas as pessoas que participam conosco e temos aqui inúmeras pessoas aqui no Facebook participando conosco, a quem agradecemos muito pela participação. Eu vou te dar alguns nomes aqui, a Soledade Esteves participando, Sirlei Santos, Rita Pimenta, Jorge Luiz do Carmo. Mais uma vez, o Jorge aqui é o nosso divulgador, divulgando aqui o telefone do Clube da Fraternidade. 3386-1422. 1422. 3386-1422, o telefone do Clube da Fraternidade. A Gisele Costa Machado, também participando. Rita de Cássia, toda psicografia tem que ser identificado pelo espírito que está enviando. Não necessariamente, né, Rita? Nós não conhecemos todos os espíritos, né? Imagine, um cara que viveu lá no ano 1200, dá uma mensagem hoje. Como é que eu vou saber quem é, né? É bobagem. O interessante é o conteúdo da mensagem, não é o nome. Até porque tem muito nome pomposo aí, dando mensagem que respeitamos, mas não concordamos. Tá bom, Rita? Um abraço pra você. Patrícia Dodi, também obrigado, Patrícia. Rosa, é, Rose, Gouveia. Carlos Assis, muito bom, Carlos. Obrigado aqui por participar conosco. Giovana Agigi participando aqui conosco. Herpet Souza, na Praia Grande, São Paulo, sempre ligado na Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, Herpet. Lá no interior de São Paulo, tá na hora dos conselheiros, Carlos Assis, se posicionarem pra ajudar a manter a nossa emissora. Obrigado, Carlos. Andréia Meirelles, Carlos, tá aqui conosco. Adriane Agrelhas, lá de Mesquita. Obrigado, Cristiane Junqueira. Eu tenho uma pergunta. A evolução do espírito se dá moral e intelectualmente. Por que o ser não pode evoluir só pela parte moral? Olha, Cristiane, como é que eu posso evoluir pela parte moral? Eu não conhecer física, não conhecer química. Eu preciso conhecer tudo. Como é que nós teríamos médicos se não tivesse parte intelectual? Como é que nós teríamos psicólogos, engenheiros? Seria um atraso. Nós teríamos evolução moral, mas não teríamos toda a tecnologia que nós temos. Daí a necessidade do intelectual e do moral. Além do que, pra você entender a parte moral... É preciso o intelectual. Claro, claro. Por que nós hoje não praticamos o bem? Porque não temos inteligência ainda suficiente pra perceber que o bem é melhor. É só isso. Ok. Carlos, um abraço pra você aqui. O Carlos está dizendo que eu não olho pro Dijama. Eu tô olhando pra câmera aqui na frente, Carlos. É por isso. Já trabalhamos hoje de manhã e tudo. Estamos juntos aqui amanhã inteiro. Obrigado aqui pela sua participação. A Cristiane Junqueira, acabamos de responder aqui a Cristiane. Tânia, lá da Suíça, né, Tânia? Participando conosco aqui. Estidio, eu. Participando conosco. Cristiane Bandeira. Luísa Paradiso. Aline Carvalho, lá de Irajá. Valdelânia Verli. Suzana Jardim. Mas quem aqui? Valdo Saraiva. Obrigado. De Balneário Camboriô. Obrigado, Valdo. Anitta Carvalho. Francisco Liduína. Francisca Liduína. Participando conosco aqui. Obrigado. Núbia Nunes, aqui da Ilha do Governador. Adriana Gredes Mesquita. Darcy Costa. Mas quem aqui? Núbia, já falamos dela. Quem é? Alice Valle. Dilma Paula. Carmen Lúcia Rocha. Wanda Soares. A nossa Maíra Monteiro. A semana passada a Maíra se manifestou aqui. E eu não falei com ela. Maíra, obrigado pela sua participação. Um abraço para a Maíra. Grande amiga. É sempre bom ter você aí na nossa audiência. Tá bom? Obrigado para você. Obrigado a todos que estão participando conosco aqui pelo Facebook ou pelas redes sociais. Ainda temos uma resposta, uma pergunta que ficou aqui da semana anterior, a anterior, que é da Lígia Rosa. Ela faz aqui alguns comentários. Ela diz que está atravessando uma situação difícil com um pai que tem 74 anos. Ela tem 40, é espírita desde sempre, e o pai 74 e que não é espírita. Mas que em 15 de outubro, ele há 10 anos, se sentiu mal e ficou 2 meses e 10 dias no CTI. Desde então está no quarto, aguardando melhoras para ir para casa. Processo lento, que envolve traqueostomia, desmame, sonda gástrica, perdeu a visão. Agora está com curatela e respirar está sendo um sacrifício. Eu sempre coloco a rádio para ele ouvir. Domingo de carnaval, os médicos nos chamaram para falar da ortotanásia, verso distanásia, e minha irmã foi contra. Me pergunta até que ponto prolongar a vida é mantê-lo sob recursos que não farão ele andar ou melhorar, trazem benefícios para ele ou para nós. Antônio, escuta aí que você começa conversando com ela. Os médicos dizem que ele está sofrendo. Querem dar qualidade de vida para a morte natural. Mas me pergunto, se a negligência também não é assassinato? Na visão espírita, como fica? Como reagir? Ele amava tanto, ama tanto viver? Não é espiritualizado e é muito materialista, moralista. Como ele pode reagir a uma situação dessa? E ela ainda pergunta no final sobre o aborto de anencefalos. E aí, Olígia, o aborto é sempre contrário. A doutrina espírita é sempre contrário. A não ser que tenha risco de vida para a mãe. O aborto do anencefalo é, a doutrina espírita é contrário. É como qualquer outro, a não ser que esteja a mãe correndo risco de vida. Só para fechar essa questão com você. E a outra, eu vou passar aqui para o Antônio. Essa série de questões aqui, Antônio. Eu penso da seguinte forma. Hoje em dia, devido ao avanço tecnológico, essas situações pelas quais você está passando vão se tornar cada vez mais frequentes. Porque a medicina consegue ir a pontos em que no passado eu não conseguia. Então ela consegue manter vivas as pessoas com aparelhagem, com remédios especiais de forma a que elas estão em vida, mas não estão aproveitando a vida. E além dos transtornos emocionais, há até transtornos econômico-financeiros nas histórias. E realmente, cada vez mais, nós todos vamos ter que enfrentar essa encruzilhada. que você está enfrentando há poucas semanas com uma ouvinte que tinha um problema parecido com a avó, muito menos grave que o seu caso, mas foi mais ou menos eu com a minha mãe. Então, faz parte do nosso momento hoje no planeta. Agora, o que diz a doutrina? Se você vai seguir o que a doutrina diz, tem que deixar as coisas ocorrerem da melhor maneira que ele continue vivendo. não é abandonar para deixar morrer naturalmente. Não. Se há recurso para mantê-lo vivo, esse recurso tem que continuar sendo usado. Porque, como você falou, se você cessa de usar o recurso para ele morrer naturalmente, achando que vai morrer naturalmente, tudo bem. Não. É negligência. Como você disse, negligência é também espiritualmente falando, e até aqui na Terra falando, crime. Eu não posso negligenciar com cuidado de uma pessoa, de uma criança, de um idoso. Não posso. É crime. Então, feliz ou infelizmente, ele vai ter que seguir o rumo que foi traçado por ele mesmo. As circunstâncias que o levaram aí foram criadas por ele. E você respica também você nos seus parentes, que vocês estão envolvidos todos no processo. Então, eu sugiro que você ore muito a Deus para dar serenidade. Aquilo que o Valdir falou antes da prece, da serenidade. Dê a você serenidade, sabedoria e tolerância para você ir levando isso até a hora que a justiça divina determine que chegou o final. Não queira ser uma parte ingerente no processo de forma a abreviar a vida dele. Isso vai ser responsabilizado no futuro. Não é boa. É difícil? Para nós, é difícil. Mas é o que nós escolhemos para passar. Ok. Ô Lígia, eu vou passar a palavra para o Djalma também, mas só para te auxiliar. Tem o livro do André Luiz e do Chico Xavier chamado Obreiros da Vida Eterna. Dá uma lida nele. Se você não fez ainda. E se você não fez, faz novamente. Eu acho que ele vai te ajudar. Acho não. Com toda certeza, ele vai te ajudar bastante. Djalma, pelo menos uma palavra de conforto, de consolo aqui para a Lígia, que está numa situação, numa encruzilhada aqui, das mais difíceis. Infelizmente, eu vou ter que ser um pouco duro. No meu entender, a eutanásia é um assassinato piedoso. É um assassinato piedoso. A pessoa, por piedade, comete um crime, como o Antônio disse aí. E olha, eu imagino um espírito desencarnado do outro lado da vida, tomar conhecimento, que às vezes pode demorar, porque estava num estado praticamente quase comatoso, ele vai demorar. Quando ele acordar, saber que ele desencarnou desencarnou e quem provocou os desencarnados foi um parente, um membro da parentela familiar. O que acontece no livro do André Luiz. É uma coisa terrível. Se esse desencarno for provocado por um estranho, já é ruim. Agora, por um parente, é algo terrível isso. Eu, no meu entender, a eutanásia é boa. A doutrina espírita não aceita a pena de morte, não aceita a eutanásia, não aceita o suicídio e não aceita o aborto. Essa que é a grande realidade nossa. Perfeito. Sim, sim, não, não. Um abraço para você, Eligia. Vamos ficar torcendo aí, ore bastante, para que você tenha forças para superar dificuldades. Como disse o Antônio, você não está aí por acaso, né? Não é de graça que você está nessa situação. Tá bom? Um abraço para você. O Cláudio, lá de Belo Horizonte, nos ouvindo aqui pela internet, naturalmente, sugerindo ao Djalma que publique os livros dele pelo e-book, pelos meios eletrônicos, livros eletrônicos. Quem sabe, né, Cláudio? A gente, o futuro, é caminhar por aí. Eu queria falar uma coisa rápida aqui. O Jornal do Brasil era o segundo jornal no Rio. Primeiro o Globo, depois o Jornal do Brasil. Ele passou a ser virtual, desapareceu, subiu. Voltou agora a impressão de novo. Voltou a impressão. O Sei, que era um jornalzinho espírita, o Sei, o Jornalzinho Espírita, já encerrou a parte impressa de novo. Veja bem. O Sei, que era um jornalzinho espírita, todo mundo lia, milhares de pessoas, também o meu querido amigo lá, o Zilela, passaram para virtual. Sumiu. Então, meu querido amigo, se os meus livros... O problema é que as editoras em que eu passei mais de dez, fecharam quase todas elas. E eu tenho o prazer de dizer que não cobrei um real de nenhuma delas. Quebraram por conta própria. Graças a Deus. Não recebi nada. Você não participou. Que bom. Não recebo nada. Graças a Deus. Um abraço. Um abraço para o Cláudio, a Júlia aqui de Pia Betá. Amo os programas. Ouvindo você e respondendo aos ouvintes. Que bom, né, Júlia? Eu também amo esses programas. Eu não sei porquê, não sei porque eu estou aqui, mas eu amo esses programas aqui. Eu também. São muito bons. Obrigado aqui pela sua participação. A Silvana, lá do Recreio dos Bandeirantes, acabei de chegar e comecei a ouvir o programa. Super interessante. Sempre muito esclarecedor e importante para todos nós, apesar de não ter ouvido o tema inicial. Foi até bom, Silvana, você dizer isso. Porque o programa de quarta-feira, o Respondendo aos Ouvintes, não tem um tema. O programa aqui é Respondendo aos Ouvintes. O tema é o que os ouvintes trouxerem. O ouvinte é que dá o tema. Na sexta-feira, quando eu faço Ouvindo Você, aí sim, nós abrimos o programa com o tema, aí sim, para situar o ouvinte. Hoje não. Hoje não temos tema. O tema é o que você perguntar. E aí você diz que, minha pergunta, quero ser cremada. Tenho pavor de ser enterrada viva. Estou ouvindo que o desencarne pode demorar muito depois da morte. Será que fui enterrada viva? Por isso tenho tanto medo? Como a gente vai saber exatamente que estamos desencarnados? Olha, se você for enterrada viva, Silvana, não dá para a gente saber. Isso aí é uma questão que você precisa analisar. Agora, se você está desencarnado ou não, o que a gente sempre fala aqui, para abreviar um pouco aqui, mas o que a gente sempre fala é, viva bem e você morra bem. se você viver mal, vai morrer mal. Então, viva bem, faça o bem, ame, respeite, ajude, seja fraterna, solidária, irmã, tudo que nós falamos aqui, diariamente. E você, com toda certeza, vai morrer bem. Mas eu vou passar esse aqui para o Djalma, porque o Djalma tem um livro sobre isso. Então, ele sempre fala aqui de morte. Então, vamos falar com o Djalma aqui. Como é que ela vai saber se está desencarnado ou não, Djalma? É simples, eu vou até contar uma piada aqui. É gostoso a piadinha. A senhora, ela, enquanto viva, ela era a primar pela beleza, não saía dos salões de beleza, aquele negócio todo, tinha uma aparência muito bonita, e ela desencarnou. E ela se viu do outro lado numa fila, numa fila de cadastro, ela precisava se cadastrar. Então, ela esperou para ser. Quando chegou a vez dela, a moça falou assim, olha, aqui a gente começa com a pergunta básica. a senhora sabe que já desencarnou? Mas é claro que eu sei, eu fui espírito o tempo todo. Lá em casa, ninguém mais fala comigo, eu estou atravessando parede, não vejo a imagem no espelho. E disse a pessoa, eu estou mortinha da Silva, ela disse para a pergunta. A moça falou, então vamos à segunda pergunta. Quais são as suas pretensões aqui? Era a época que a Vera Fisch tinha ganho o concurso de Miss Brasil. Ah, eu quero ficar mais belo que eu já sou. Eu quero ficar igual a Vera Fisch. Aí a moça falou, olha, aqui a gente só faz um cadastro. Milagre deve ser em outro setor. A gente está brincando aqui, tá, Silvana? É uma brincadeira. O que vale é o que ela disse, que estava morta e tal. Exatamente. Como você falou, a gente saber, quando você vive bem, quando você prioriza as coisas espirituais, lembrando lá o ensinamento de Jesus, quando você prioriza as coisas espirituais, as coisas espirituais, você vai saber, a hora que você desencarnar, você vai saber, com toda certeza, você vai ter amigos, familiares, parentes seus que foram antes, que vão lá para te receber. Então, fique tranquilo quanto a isso. Antônio, uma palavra rápida para a Silvana. Olha só, a morte, como muitas coisas, é um evento do futuro. Então, você hoje, tem a capacidade de fazer o seu futuro ser bom. A morte é mais um momento do futuro. Então, você hoje pode começar a fazer uma boa morte. Como disse o Valdemir, comece agora, procurando amar mais, ser mais caridosa, praticar os mandamentos trazidos pelo Cristo, ver a situação de outras pessoas, que estão em situação mais dificultosa, as pessoas que a sua procurar ajudar. Então, você está plantando um futuro melhor. Futuro no qual a morte se inclui. Então, tudo que vai acontecer no futuro, vai ser melhor, se nós fizermos um bom presente. É isso que eu sugiro a você. Um abraço para você, Silvana. O nosso amigo aqui, José Maria de Ramos, passando, um texto aqui é grande, tá, José Maria? Mas ele disse que passou por uma situação difícil, ele tem um filho autista, perdeu a casa, está morando em uma comunidade, enfim, e um dia desse aí estava passando muito mal, e telefonou para o médico, o médico sugeriu que ele tomasse um remédio, só que é um remédio para dormir, e ele tem que tomar conta do filho. O filho é autista, então ele tem que estar atento para tomar conta do filho. E ele sentiu, ouviu, um espírito passando na casa dele, foi para o quarto, e ele imaginou, esse espírito vai tomar conta do meu filho. Segundo ele, deitou, dormiu a noite toda, numa boa. Os espíritos ajudam assim, Antônio? Eu creio que sim, ué. Às vezes ajudam, e a gente não vê, como foi o caso dele, né, eles ajudam nas situações dramáticas nas quais nós estamos envolvidos, sem se mostrar, sem assinar, sem dizer, olha, eu estou aqui. Não, aliás, da grande maioria das vezes, é assim que ele nos ajuda. Ele foi feliz, de pelo menos, ter visto, né, então eu aconselho que ele ore agradecendo a esse espírito, a ajuda que ele recebeu, né, e seja feliz por saber que tem um espírito que está disposto a dividir um pouco da tarefa que está incumbido aqui na Terra. E eu diria, muitos espíritos, Zé Maria, né, tem muitos amigos espirituais seu e do seu filho, né, o seu anjo guarda, o anjo guarda dele, que estão aí muito preocupados por ajudar a vocês, com toda certeza, então, ora e agradeça. O Djalma, o Vander, lá de Niterói, faz uma pergunta aqui, bastante complicada. Gostaria de saber se os espíritos, as trevas, os espíritos inferiores ainda, imperfeitos, podem usar insetos, para amedrontar as pessoas. O poder dos espíritos, seja das trevas, seja do umbral, por mais violento que ele seja, por mais intelectual que ele seja, o poder que ele tem, o poder que você dá a eles. Isso é que é verdade. Tem limites. Tem limites. É uma questão de atração. Então, a obsessão, que nesse caso seria um processo obsessivo, em que ele usaria insetos, esse processo obsessivo, se você não concordar, não há como. Se você estiver certo, andando na linha, correto, cumprindo com as suas obrigações, com as suas alterações humanas, entendeu? O espírito nenhum pode se aproximar de você. Por isso é que, como você fala, obsessão, mania de perseguição, o outro fala que é espírito de vingança, o outro fala que é simbiose espiritual, eu mudo tudo isso com uma palavra bem simples, parceria. Fazemos parceria com eles, às vezes conscientemente, e às vezes inconsciente. Então, damos a eles os recursos que eles querem, que eles necessitam. Por exemplo, o alcoólico fornece o álcool. O drogado fornece as drogas. O maldoso oferece a maldade, a crueldade, a perversidade. O autoritário oferece a arrogância, a prepotência. Então, oferecemos a esses espíritos das trevas, ditos das trevas, condições para que eles possam não só se aproximar, como usar de meios estranhos, como esse aí, que pode ser utilizado, se a pessoa entrar em sintonia com eles. E aí, Wander, só lembrando, os espíritos não vão atuar sobre formigas ou insetos. Isso é impossível. O que eles podem fazer, e efetivamente fazem, se, como lembrou de Jaume, nós permitirmos eles fazerem com o que nós imaginemos. A minha mente vai criar imagens, vai criar tudo isso, através do medo, através da culpa. Principalmente do medo. Através de muitos problemas que nós precisamos ainda superar. Mas, claro que eles não têm esse poder, a não ser que nós demos esses poderes a eles. Então, lembrando aqui, como falamos aqui da Silvana, de viver bem para morrer bem. Viver bem para não ter, para ter companhias boas, para não ter a companhia do espírito das trevas. Nós podemos escolher os nossos amigos. Diz Paulo que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. Ele não diz são boas ou más, porque isso depende da minha afinidade. A maldade não está lá fora. A maldade está dentro de mim. Lembrando aqui, uma página do Emmanuel, está no livro Vinha de Luz. Quando ele fala sobre a paz, eu não me lembro assim, o título, o título, o número da paz. Mas ela não vinha de luz. E ele diz, a paz dos comilões é o prato cheio. Com certeza. A paz dos avarentos é o dinheiro. É o dinheiro. É aquela economia. A paz dos violentos é a violência. Então, nós criamos a condição para nós vivermos nessa situação. Então, Wander, vamos viver bem para termos boas companhias. Antônio, o que você disse para o Wander? Só para fechar aqui. Dizem para ele o que a minha avó sempre dizia. A assombração sabe para quem aparece. Perfeito. A assombração sabe para quem aparece. Agradecendo aqui ao Sérgio, lá de Nova Iguaçu, que nos mandou uma mensagem grande aqui. Obrigado, Sérgio. Agradecendo a todos que estão participando conosco. Muitos nossos irmãos. O Antônio, o Djalma, o Cláudio. Hoje não é o Cláudio. Hoje é o Pablo. O Pablo que está na técnica hoje. O Pablo e o Caio. O Caio está ali. Só lembrar rapidinho que eu estarei no Frei Luiz hoje. Daqui a pouco ele está lá no Frei Luiz falando sobre a Rádio Rio de Janeiro. Com certeza. E convidando você. Concamando a comunidade. Convidando você do Frei Luiz a vir também participar conosco da nossa programação da Rádio Rio de Janeiro. Então, agradecendo a todos vocês. Nos despedimos aqui com o nosso grande abraço. Muito obrigado por tudo. Que Deus os abençoe sempre. E os nossos amigos não respondemos hoje. Vamos deixar para a semana que vem. A gente começa por vocês. Tá bom? Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes A Rádio Rio de Janeiro